Pensar no futuro, sobreviver no presente Viajar nos meus versos pra se sentir mais contente Pensar nessa gente com motivo correto Pra se sentir mais seguro, se sentir mais esperto O papo é reto, com sentido real Representar no skate, no street overall Sair dessa vida, dessa vida bandida Dessa vida macabra, dessa vida perdida Se o verme duvida, sinta a dor de barriga Leva tapa na cara, e bicuda da vida Sangra na ferida, hematomas e ínguas É um coma profundo, que a morte aterriza O feto revida, vai chutando a barriga Nasce todo estressado, revoltado com a vida SKM a sigla, cicatrizando as feridas O rap é suicida, overdose é de rima Gostor é bobina, morte verso chacina Crack e cocaína, despachada na esquina Na mente a neblina, gargalhada sem rimas Conversa toda atrasada, que o diabo se anima O senhor lá de cima, manifesta poder Mostra pra essa gente, que o barato é viver Viver com respeito, nunca ser o suspeito Serei sempre o espelho, pro moleque aprender Aprendendo as mancadas, resistindo as pancadas Não ser a piada, ergue a cabeça e dizer Eu vim lá do gueto, representa a história Salve o povo africano, descendente da Angola O rap decola, embarco nessa viagem Passagem é só de ida, a volta é sabotagem Na cara é a coragem, vou seguindo meus planos Sempre acreditando, não duvide meu mano Mas se o verme duvida, sinta dor de barriga Leva tapa na cara e picuda da vida Sangra na ferida, hematomas e ínguas É um coma profundo que a morte aterrisa Se o verme duvida, sinta dor de barriga Leva tapa na cara e picuda da vida Sangra na ferida, hematomas e ínguas É um coma profundo que a morte aterrisa